Mas é foda isso mesmo. E eu tive já algumas ex-namoradas, geralmente eu terminava com elas. Eu já falei, eu tentava ficar amigo delas. Só que, sabe, eu tentava, eu achava que ser amigo delas era uma forma de limpar a nossa relação, sabe? Uma forma de limpar mesmo. Só que você querer transformar a sua ex na sua amiga é igual querer transformar o seu, sei lá, o seu liquidificador na sua máquina de lavar, tá ligado? Vai limpar, mas vai dar merda, não vai sair. Não funciona, cara, não dá certo. E às vezes eu terminava, e aí eu mesmo ligava pra elas pra saber se ela tava bem, pra consolar ela, porque eu ficava mal, ficava com culpa, tá ligado? Aí eu queria, só que não funciona, não dá certo. Porque aí eu ligava, elas achavam que eu tava ligando pra gente voltar. Aí eu falava, e aí, como é que você tá? Tudo bem? E ela, aí, eu tava bem. Mas o que aconteceu? Você me ligou! Tá, mas eu quero que você fique bem. Então para de me ligar, cara! Não, mas aí como é que eu vou saber se você tá bem? Você não vai! Mas se eu não souber que você tá bem, eu vou ficar mal. Então nunca mais me liga! Falei, não, mas pera, eu gosto de você. Ela, ai, eu também te amo. Falei, não, 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 não. Eu só falei que gosta, não quero voltar com você. Você é o filho da puta do cara. Não, calma, calma. Sério, vamos conversar. Preciso te perguntar uma coisa, sério. Ô, você viu meu iPad? Porque faz tempo que... Que filha da puta, amor. Mas claro que nem sempre é assim. Já terminei, fiquei mal pra caralho. Nossa, já terminaram comigo também. Aí você sofre pra caralho. E aí quando você fala com a pessoa no telefone, você quer parecer que tá bem, né? Não é não? Você liga, ah, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Ah, tudo bem e você? Você fala, tô bem. Não, tô bem, tô tranquilão. E você, tudo bem? O que você tem feito? Ai, nada, fui no cinema. Ah, legal. Foi com quem? Aí a mulher é muito filha da puta nessa hora e ela fala bem tranquilamente com um amigo. E aí você se mata do outro lado, velho. E você finge que tá tudo bem, tá ligado? Essa é a ligação. Mas a ligação, se fosse real mesmo, se fosse pra mostrar as emoções, ia ser bem diferente. Ia ser tipo assim... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. E você? Você tá bem? Não, não, não. Bota pra mim, bota pra mim. Tá ligado? Você tá assim, velho. Você tá desesperado. É uma merda. É fó, teve uma ex-namorada minha que, sei lá, foi muito bizarro, cara. A gente terminou. Aí, assim, deu dois meses. Ela tava casada com um cara. Uma dois meses. Cinco meses depois, ela deu à luz a uma criança. E só um dia depois que eu me liguei do que rolou. Falei, ah, é isso. Sou bem corda. Tá bom. Legal. Teve uma outra ex minha que, tipo, ela sumiu. Impressionante. Eu nunca mais vi a menina, cara. A gente terminou e ela, pá, sumiu. Mas, de vez em quando, eu tô andando na rua e eu tenho a sensação de que ela tá me observando, sabe? Eu acho que ela tá só procurando o ângulo da Sniper, assim. Teve uma outra também que ela era atriz e tal. Aí, a gente terminou. Levei um pé na bunda no carnaval, né? Porque, ao invés de eu viajar com ela, eu fui fazer um retiro espiritual. É verdade. Eu tentei despertar meu terceiro olho, despertei meu terceiro chifre. E aí, hoje em dia, ela tá com um gringo bonitão, produtor de cinema. O cara tem uma casa em Ipanema e ele é amigo do Will Smith. Foda. Eu queria estar com esse cara. E teve uma ex minha que ficou puta. Me acusou. Depois a gente terminou. Me acusou que eu passei DST pra ela. Olha o tipo dela. É que eu tô com DST. Não sei o que me passou. Essa putaria. Isso aqui. Porra. Quer dizer, você não pode deixar uma lembrança pra pessoa. Não, brincadeira. Pior que eu tô limpo, velho. Eu tava limpo mesmo, assim. Eu tinha feito todos os meus exames. Eu falei, ah, eu tô limpo. Chupa. Mas não o meu com essa boca perebenta aí, cara. Falei mesmo. Pelo menos eu tava limpo. Até ontem, né? Porque ontem eu comi ali no terminal do Carmo. Nunca se sabe. Mas quando ela me falou que eu tava com DST, na real, eu fiquei até meio feliz. Fiquei, ah, olha aí. Se fudeu. Porque ela era toda santinha, toda certinha, toda... Ah, eu faço tudo certo. Tô santinha, não sei o quê. Aí pegou a DST. Porque quando eu termino o namoro, eu saio comendo todo mundo mesmo, mas eu uso camisinha, eu me ligo das coisas, sabe? Ela não. O primeiro pau que ela pegou já saiu com a buceta se borrindo, se coçando. Vai se fuder, velho. Foi mal aí essa imagem agora, vocês tão comendo e tal. Esse queijo aí já não tá mais igual agora, né, pra você. Garçom, pode levar, a gente não vai comer, não. Posta, né, velho? Teve uma ex minha também que a gente terminou, mas assim, ela ficou puta comigo, mas não era pra ficar puta, tá ligado? Tipo, aconteceu uma coisa que acontece, em qualquer relacionamento, tipo, normal. Transei com a irmã dela. Não, mentira. Foi com a mãe. E aí... Uai, o que que é, mano? A gente se coitiu, pá, rolou um... Não, brincadeira. A verdade mesmo é que a gente terminou porque depois que a gente foi morar junto, ela se transformou na minha mãe, cara. Essa que é a verdade. Isso me irritava. Pô, nunca quis transar com a minha mãe, pelo menos não conscientemente, de acordo com o Freud, né? Mas era irritante, cara, porque ela ficava me mandando arrumar a cama, tá ligado? Toda hora. Arruma essa cama, arruma essa cama. Eu falei, caralho, velho. Que raiva, ficar me mandando arrumar a cama. E eu até, é impossível arrumar a cama enquanto você tá transando. Não dá, velho. Não dá pra... A fronha ou se morde ou se ajeita, entendeu? Você não tem o que fazer. E ela virou tanto a minha mãe, cara, que depois que eu chupava o peito dela assim, ela me botava pra rotar, tá ligado? que eu Chairman 35 de질末or, né? она me botava pra rotar, né? E aí o Dato o Dato Obrigada.